salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de gta 5 online trazendo aí galera o método de você está duplicando carro solo galera exatamente isso após a atualização de hoje na quinta-feira temos vários gritos ainda que bom né graças a deus ainda funcionando e a gente consegue fazer muita coisa bacana eu vou tá tentando trazer o máximo de informações possível para você ok galera vamos lá vamos começar por agora aqui fazendo a duplicação solo uma duplicação bem top bem bacana que dá para você faturar muita grana tá então vamos começar lá eu estou numa sessão de convite eu vou precisar ter o bunker tá bom galera o centro de operação móvel dentro do centro de operação móvel galera eu tenho um carro que eu quero duplicar aqui no caso é esse aqui eu já saí e já deixei ele no canto dessa parede então vocês podem colocar aqui também tá bom não tem problema nenhum deixar aqui do jeito que eu deixei o meu tá bom galera é que vocês vai precisar também ter pessoal para você poder armazenar um veículo dentro do centro de operação móvel você precisa que ele tem uma configuração exata que é aqui ó no espaço 2 você vai deixar módulo vazio tá bom vai vir aqui no espaço 3 e aí você deixa armazém pessoal de veículo se tiver a oficina dentro do com você não consegue armazenar veículos ali dentro ok então tá é vamos precisar ter também pessoal a boate tá bom a gente precisa deixar um veículo que a gente vai perder lá porque aquele veículo que a gente vai perder é a numeração dele a placa passa para o carro duplicado ou seja o glitch duplica com placas limpas tá bom cada carro duplicado ganha uma nova matrícula a gente pode deixar esse veículo que a gente vai perder tanto na B2 como na B3 ou na B4 não importa tá bom ou até mesmo lá na entrada de serviço onde tem uma vaga só tá bom então você deixa um veículo lá que você vai perder beleza vamos lá a gente vai precisar também galera ter um prédio específico que é o eclipse tower que é um apartamento e tem uma configuração específica que ele consegue fazer a mudar o estilo de dentro né é um apartamento personalizado tá bom vou mostrar aqui para vocês é isso aqui ó apartamento personalizado tá vendo escrito aqui galera ele é o apartamento que a gente consegue fazer o bug correto porque porque ele tem essa opção aqui ó de mudar o interior do apartamento vai mudar o estilo tá bom galera então você tem que ter esse estilo de apartamento aqui para poder fazer tá bom beleza é o que que acontece o carro que você pode duplicar você pode duplicar é o easy que é esse veículo aqui que é um veículo tunado da arena war tá ele é o melhor carro para duplicar porque a cópia dele cada cópia vale em torno de um milhão a um milhão e oitocentos a dois milhões tá bom tem a slam van que também é da arena e todos os carros da bene tá tunado no máximo com a melhoria da bene também dá para você duplicar tá só que os da bene o valor é um pouco mais abaixo o melhor que tem lá é o lg retrô que vale um milhão quase um milhão né galera por cópia né um milhão é 980 quase um milhão aí por cópia tá bom vamos lá para você também conseguir galera fazer esse glitch aqui e você precisa né é ter o modo de mira diferente eu estou usando trava completa porque os meus amigos estão usando mira livre assistida ok aqui no menino de interação também você vai vir em opções de ocultar serviços vai deixar é todos os serviços personalizado e os demais exibir porque fica aparecendo esses ícones azuis aí no mapa que as missões né que a gente usa para fazer o teleporte nesse momento a gente precisa agora vim do bunker né e para para o apartamento eclipse tower ok nesse momento você pode ir com buzzard né você não pode chamar nenhum veículo pessoal senão carro vai sumir de dentro do bunker tá mas de dentro do apartamento você vai ter que usar o teleporte por isso que você precisa usar o modo de mira diferente tá bom galera eu vou ir daqui mesmo vou usar o teleporte de missão para chegar até o meu eclipse tower tá bom você pode usar essas missões aqui do mapa tá ó você pode vir nessa daqui tá eu já tenho uma missão que eu criei aqui tá bom eu vou usar ela mesmo ok então eu vou iniciar ela aqui tá como é uma missão criada por mim não vai ter ninguém vai pedir para hospedar eu vou hospedar tá e agora eu vou vir um amigo que esteja é com modo de mira diferente tá para que eu possa segui-lo e aí vai dar certo né de eu fazer o teleporte beleza galera então vai vir aqui ó confirma a primeira tela e cancela a segunda vai dar o erro tá bom galera e eu vamos entrar agora aqui dentro do eclipse tower beleza galera então chegando aqui no meu apartamento de luxo vou ensinar algo para vocês tem o painel do golpe que é o do lester galera tem muita gente que não tá conseguindo fazer esse glitch porque eu falo aqui ó que nem tá vendo aqui eu tô no fleco vou até colocar em primeira pessoa eu tô no primeiro golpe de qualquer golpe aqui galera tô na primeira missão você faz pelo menos a primeira ó tá vendo que a primeira lá tá feita ó aí você fica na segunda ó tô no fleco tá um exemplo eu fiz a primeira e tô na segunda agora vai dar certo então você não pode ficar na primeira você tem que pelo menos passar a primeira ou a segunda tá bom e aí você fica na segunda ou na terceira de qualquer golpe fleca humano pacífico sabe não importa tá bom então vamos lá que vocês vão fazer aqui galera vai vir aqui aqui primeira coisa a gente precisa mudar o estilo de você correr porque provavelmente se não mudar esse estilo de você correr aqui não vai dar certo tá você vem controle tipo terceira pessoa coloca fps padrão 2 e controle tipo primeira pessoa fps padrão 2 também tá bom porque você vai correr com o de cima agora você vai correr com r1 tiver no xbox vai correr com rb tá bom então tá agora a gente vai vir aqui em estilo de apartamento clica em qualquer um tá bom galera um prévio aqui só vai mostrar como que vai ficar se você for comprar tá e que que você tem que fazer você vai correr e já apertando seta para direita ocorreu para seta para direita tá e se der certo a gente vai ficar sem o mini mapa tá bom tá bom não deu certo tô com o mini mapa ali ainda tá vendo vamos de novo tá bom estilo clique qualquer uma aqui ó em prévia tá beleza galera então vocês viram aí que deu rapidamente deu um zunzinho ali é porque deu certo tá bom galera continue tentando aí um pouquinho chatinho mas vai dar certo ó veja que eu tô sem o mini mapa tá bom tô sem o mini mapa então agora é o momento tá de usar o teleporte agora que daqui não tem jeito tá bom galera tem que usar o teleporte tá eu tenho uma missão aqui perto da minha boate tá bom eu vou iniciar aqui como é uma missão criada que eu criei você pode usar qualquer uma aí pelo mapa perto da sua boate tá bom eu tenho uma já criada aqui para facilitar tá e aí vou hospedar e agora vou seguir um amigo com modo de mira diferente tá bom galera confirma a primeira e cancela segunda vai acontecer o erro tá bom galera e agora a gente entra na boate beleza aqui galera a gente vai entrar num veículo que a gente vai perder tá bom a placa desse veículo vai passar para o carro duplicado olha aqui galera 839 o final tá bom vamos acelerar o veículo tá e se tudo correr bem e vai se você tiver seu mini mapa você vai aparecer do lado de fora de a pé não pode aparecer com o carro se aparecer deu errado ok aparecendo de a pé aqui galera pode acontecer de seu mini mapa voltar tá ele não voltou beleza tá continuou bugado tá mas se tivesse voltado era melhor ainda tá então agora a gente vai fazer o teleporte para o bunker tá bom nunca chame o veículo pessoal tá bom galera esses estilos de glitch de deixar veículo dentro do bunker você não pode chamar veículo pessoal senão que veículo que tá lá dentro vai sumir ok então vamos seguir aí um amigo com modo de mira diferente novamente tá bom confirma a primeira e cancela a segunda beleza beleza pessoal então chegando aqui é no bunker pode ver tá o carro ainda continua aqui tem que tá ó a placa 409 tá bom galera veja o momento exato aí que ele vai pegar uma nova numeração que a numeração daquele L de lá ó 839 beleza galera carro duplicado agora a gente vai apertar a setinha para a direita tá bom vai aparecer armazém lotado ok e a gente vai confirmar porque lotado galera porque o original tava dentro do com agora ele foi parar lá na boate naquele veículo foi parar no mesmo veículo que eu acelerei lá na boate o carro duplicado fica salvo aqui dentro tá bom pessoal então pronto carro duplicado não tem como continuar tá bom galera é mesmo sem mesmo sem o minimapa né estando bugado não tem como continuar você precisa ou trocar de sessão ou fazer isso aqui ó você vai entrar numa corrida num serviço que tem uma corrida tá bom a gente vai iniciar aqui no momento que tiver na escolha na escolha do veículo tanto carro moto não importa na escolha ali do veículo a gente vai sair do serviço e o nosso minimapa vai desbugar ok então tem que fazer isso você troca de sessão deixa sua restauração no no bunker ou você acaba fazendo né acaba fazendo isso daqui o esquema da missão tá bom ó vamos definir aqui as a confirmar as definições aqui do da corrida vamos colocar para jogar e aqui ó no momento que a gente começa a fazer a escolha dos carros a gente pega e sai do serviço pronto galera o minimapa voltou estamos pronto para fazer uma nova duplicação então o carro original tem um lá na vaga da boate e a cópia tá dentro do como você pode usar a cópia mesmo para continuar duplicando ok galera então é o método da areia espero que vocês tenham gostado vou ficando por aqui um grande abraço fiquem com deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto e aí